Olá, tudo bem? Meu nome é Alê Navarro. Esse programa é um programa chamado Meu Segredo. E por que Meu Segredo? Meu Segredo é o começo de tudo, dessa história. Vocês que têm me acompanhado, Meu Segredo, ele fala um pouco da minha vida. Sou da produtora AN-09, eu sou piloto de corrida, comecei como apresentador, e eu gostaria de colocar para vocês um pouquinho do do que tem acontecido na minha vida nos últimos anos. Então, o Meu Segredo, ele explica para vocês a trajetória de muitos de nós, de você que está aí na sua casa agora, assistindo a gente ou por um telefone, por um computador ou por uma tela de televisão. o sucesso, os planos frustrados, os fracassos, né? Porque são vários fracassos para chegar a alguns sucessos. Você tem que ter uma família que te acompanha, um objetivo no seu trabalho, e Deus sempre com você. Seja qual for a sua religião, seja qual for a sua espiritualidade, você tem que ter esse tripé. Você pode ter sido casado duas, três, cinco vezes, não importa, você não encontrou a sua felicidade ainda. Você pode ter o seu trabalho mudado, não importa quantas vezes, buscado a sua religião, não importa quantas vezes, mas você tem que ter um plano de vida. Não pode ter o plano B, você tem que ter o plano A. Não desistir do seu plano de vida. Não desistir da sua comunhão com a família. Não desistir da sua espiritualidade. E nunca, nunca rejeitar a sua família. Esse é o meu segredo. E qual é o seu segredo? Então, a partir de agora, você está convidado a entrar no segredo dos meus convidados. E o convidado de hoje é o Renato Rosa. Seja bem-vindo, Renato Rosa, ao programa número um. Nossa, número um, que responsabilidade. E eu quero te dar boas-vindas. Obrigado, obrigado, meu amigo. Deus te abençoe. Que Deus nos abençoe sempre. Muito legal a tua ideia de fazer um programa assim, onde a gente possa falar coisas que, no convencional, a gente nunca fala, né? O nosso segredo. O nosso segredo. Bom, eu já posso dizer pro pessoal que eu tenho segredo pra caramba. Olha. Aí é muito, viu, Ali? Muito, é muito segredo. Mas não posso contar todos. Mas antes, ó, antes eu quero brindar com você o programa número um. Sucesso. Sucesso com você. Não podia ser diferente. Uma pessoa que, olha, tem história pra contar, tem alegria no coração, tem Deus no coração, tem uma pureza dentro de uma câmera. Ele é compositor, ele é diretor, ele é humorista. É cantor, é falador, é casado, é mentiroso. É mentiroso, tudo. Hum. Hum. E hoje veio aqui pra falar do meu segredo e do seu segredo. Exatamente. Renato Rosa. Me diga. Como que é essa vida aí? Como foi esse sucesso estrondoso de Rosa e Rosinha que foi aí anos 80, anos 90? Quantos anos de dupla? Dupla dupla? Foram 27 anos de dupla. É uma história toda, né? A gente não pode deixar pra trás porque a gente conseguiu fazer coisas que a gente jamais ia imaginar que ia conseguir chegar. porque a gente era dois meninos do interior com seus sonhos, como todo mundo tem sonho, a gente tinha o nosso sonho. Cantava em banda de baile, não sabia o que ia acontecer. Foi quando a gente teve a feliz ideia de fazer uma dupla humorística, uma dupla sertaneja gay na época. Veio do humor. Veio do humor. Teve alguma influência dos mamonas? Como é que foi? Não. Engraçado que a gente é primeiro que os mamonas. Ah, é? É. A gente é primeiro que os mamonas. a gente, o nosso, porque assim, nós criamos o Rosa e Rosinha em 1993. Mais ou menos em março. Foi no começo de março de 93. No dia 23 de março a gente estava fazendo o Jô Soares 11 e meia. E os mamonas fizeram em dezembro desse mesmo ano. Então nós começamos primeiros que os mamonas. Porém, que como a gente tinha criado o Rosa e Rosinha, olha, um segredo que o pessoal tem que saber. Primeiro segredo do meu segredo. É, o primeiro segredo do meu segredo. A gente criou o Rosa e Rosinha em uma semana depois nós estávamos fazendo o Jô Soares. Então imagina só, imagina só você montar uma produtora, sabe, que não tem câmera, que não tem ninguém, só você ali, né, e você tem que ir na cara do Jô e falar assim, olha, eu faço show pra caramba, eu sou assim, sou assado. A gente mentiu o tempo todo pro Jô Soares. Entendeu? Imagina só você estar num programa que todo mundo gostaria de estar. o Jô Soares. Entendeu? Olha aqui essa conversa aqui de um mentirosinho que veio lá, de onde que você veio? de Jaú, interior de São Paulo. De Jaú. Achou que o pezinho dele estava vermelho? Mas vem cá, agora eu te pergunto, né, a gente chega numa situação de estar na frente de um ícone da TV brasileira. Eu tremia naquela época. Eu sou fã demais do Jô, eu sou grato ao Jô Soares. Imagina só, é o cavalo branco passando na minha frente, eu tinha que agarrar, eu não podia falar, não vou. Então a gente teve que mentir pro Jô, que a gente fazia show. Pra você ter ideia, a música que nós cantamos tá na internet. Se o pessoal assistir, vai ver como nós somos tímidos. Bom, eu tô olhando pra esse visual maravilhoso de vocês, dois, ou vocês duas, eu não sei como é que eu sou. Duas. Duas. E vocês estão me parecendo mais, estão puxando mais pra roxa e roxinha do que roxinha. Não é verdade? pode ser, é que nós temos mais roupas, tá? Mas na realidade, o roxo, o pink, chama atenção, então o nosso modo é chamar atenção. Nós gostamos de chamar atenção. Vou falar nisso, que microfone não, não jogo. Nível. Porque naquilo é fininho, né? Não é aquele rosa e rosinha que as pessoas conheciam, conheceram, mas eram dois caras que estavam da noite pro dia, né? Era o boom. Pum! Estava ali. Então foi o Jô Soares que foi o seu... Sim, foi o start. Do Jô, aí nós não paramos mais, aí foi Faustão, foi Gugu, foi Fantástico, aí veio o contrato com a gravadora. Claro que, né, nós começamos o trabalho pelo telhado, como nós mentimos pro Jô que fazia show, imagina só o tanto de gente que ligou querendo show do rosa e rosinha. E você tinha que falar, essa data eu tô ocupado. Eu perdi mais ou menos uma média de 50 shows. Pra falar que tava ocupado. Que tava ocupado, porque a gente teve que escrever o show pra poder ter um show. Entendeu? Aí depois a gente começou a fazer. É claro que não foi só o Jô, nós estamos gratos, o Achitãozinho Chororó, Tchãozinho Lima, irmão do Chitão, ao Leandro e Leonardo, falecido Leandro, Zezé de Camargo e Luciano, Leão Lobo, pessoas que abriram a porta da sua casa, das suas casas, e acreditaram no meu sonho e do sonho do Daniel. Entendeu? Então, eles proporcionaram caminhos pra que a gente pudesse, né, chegar onde a gente chegou. Claro que nada é fácil, né? É como ser piloto, não é fácil. Não é fácil. A carreira artística é difícil, é complicada. Tem muita gente no cenário artístico, né? E poucos conseguem ter o destaque que vocês tiveram. Eu costumo dizer que é como jogar na seleção brasileira. Quantas pessoas jogam futebol, estão em clubes e não tem a oportunidade de estar numa seleção brasileira. Que é outra coisa que você já esteve, né? Ah, eu joguei na Master, porque eu queria ser jogador de futebol, mas sou ruim pra caramba, gente. Não, peraí, mas tu jogou lá e já fez, já... Hoje eu jogo no Master do Coxa, lá do Curitiba. Mas continuando falando aí do... Você tem aí... O programa, ele é baseado em três pilares, né? Que eu acho que o nosso segredo, o segredo do sucesso de todo empreendedor, todo homem, mulher, é baseado no família, trabalho e a religação, religiosidade, espiritual, lado espiritual. E você está falando aí do seu trabalho, a sua junção aí com o Daniel, e a explosão que deu. Você acha que a sua vida e a vida, né? A sua vida mudou realmente com o Rosa e Rosinha? Completamente, completamente. Eu sou... Era um menino do interior de São Paulo, né? Que tinha aquele... Aquele mundo pequeno, né? Jaú. Jaú. Jáú é uma cidade muito legal. Uma cidade maravilhosa, uma cidade natal que eu amo de paixão, terra do meu time e do coração que é o 15 de Jaú que caiu. Mas é uma cidade maravilhosa com um povo muito agradável, um povo feliz. Mas era um... Para mim, o universo era ali, né? Eu jamais ia... Por mais que eu sonhasse em conquistar novas fronteiras, a gente sonha, mas não na certeza, né? Sim. Então, as coisas aconteceram, eu sou grato a Deus, sabe? Não só a Deus, mas a família, porque tem que ter o apoio da família, não adianta, né? Que é o outro pilar. E que era muito mais complicado, imagina só, em 1993, eu vesti uma roupinha cor-de-rosa e falava para todo mundo, olha, eu sou a primeira dupla gay sendo hétero. Então... Eu sou gay, mas não sou gay. Eu sou gay, mas não sou gay. Quer dizer, é um personagem, né? Então, a gente ficava muito preocupado no momento inicial o que as pessoas iam achar disso tudo. Mas rolava essa preocupação? Era mais para o lado do de humor. No começo, sim. No primeiro momento de criação, sim. Mas sabe aquela tecla... Tipo, o que o pessoal me dá na minha escola, vai falar... Você sabe aquela tecla Fô? Sim. Como é que chama? É Fô? Fô da s***, né? Aquela tecla, a gente apertou ela. Porque, assim, valia muito mais... E também não dá para agradar todo mundo, né? Sim, mas o detalhe é o seguinte, Navarro. Era muito mais importante o que nós queríamos passar para as pessoas, que era a nossa alegria, do que as pessoas iam pensar da gente. Porque a alegria, ela transforma. Entendeu? Então, a gente acreditava nisso e eu acredito até hoje. Entendeu? Tanto que veio a pandemia, eu criei a Família Zoreia e que também mudou. Que é muito bacana. Então, que também mudou a pessoa que tem hoje novos caminhos. Que já foi no momento que você já não estava mais com o Daniel. Já não estava com o Rosa e Rosinha. Exatamente. Então, teve uma junção de você ter uma força muito maior em acreditar no projeto, que aí entra o trabalho, o foco do trabalho, o desprendimento, a força, a vontade de vencer. Isso tudo posicionou a gente para cima. que bacana. Aí, depois, com esse sucesso, teve uma passagem aí que eu sei que você chegou a um convite lá do Gugu, na banheira do Gugu, e que você, ao entrar na banheira do Gugu... Ah, isso aconteceu mesmo. Até eu estava funcionando na internet e achei isso. Achou? Achei. Então, Rosa e Rosinha na banheira do Gugu. transformou num monstro. Porque o Gugu era o seguinte, o Gugu pegava para falar e não parava mais. Por quê? Era o jeito que ele segurava a audiência. Sim. E ele ficava muito ligado com o Ibope. Então, ele ficava... Tinha um relógio do Ibope e o tempo todo ele ficava olhando e ia falando e enrolando e eu dentro da banheira. Água era quente ou era frio? Era quente, era quente. Era quente. Era quente. Era morninho assim, né? Era favorecia. Aí, eu estava de sunga. Eu tinha o cabelo liso, magrelo para caramba. Se me desse um vento, eu levava embora, né? Mas eu estava de sunga assim, eu fiquei pensando, pô, Pedro, eu tenho que fazer alguma coisa aqui para chamar a atenção, né? Para ser diferente. É, para ser diferente. Porque o rosa e rosa era diferente. E quem era a dupla com você naquela... Não, era o rosa... Não, não, não. Era a banheira. Era a Luísa Ambiel. A Luísa Ambiel ou era a Gretchen? Acho que era a Gretchen. Era a Gretchen. Aí, o Gugu ficou falando... E eu, nesse meio tempo que ele estava falando, eu fui pegando bem sutilmente o sabonete e fui escondendo na sunga. E eu consegui pegar todos os sabonetes. Pô, mas naquela época era uma sunguinha desse tamanho. Onde você foi colocando? Não, que nada. Não era essa de enfiar no rabo, não. Não, não. Ah, você não estava com uma sungona, não. Não, não. Uma sunga que tapava tudo porque você sabe... O rosinha não ia tapar uma sungona. Não, tinha que tapar o volume. Tinha que tapar o volume. Aí eu peguei... O volume? Não, o volume, é. Aí eu peguei e consegui colocar os dez sabonetes. Mas a segunda mentira do programa. Os dez sabonetes dentro de uma sunga. Aí eu... Não era aquele sabonetinho de motel? Não, não. Era aquele sabonete normal da Fedor. Tipo aquele de coco. Não, é. Aquele lá, o louco. Não, o sabonete normal. Sei, sei, sei. Aí o que eu peguei e falei, caqueta e tal. E o Gugu deu a voz... O valendo. A voz do valendo. E aí eu só segurando a Gretchen eu comecei a encoxar nela, se brincando. Eu não gosto disso. Eu não gosto disso, mas aí encoxando ela. E aí ela tentando achar o sabonete. E o sabonete vai lá, 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 lá. Eu sei o que ela falou. O Gugu, cadê o sabonete daqui que não tem sabonete? O Gugu parou. Parou assim. Produção. Produção, produção. Peraí, como não tem sabonete? Aí a produção falou, não, mas a gente jogou o sabonete. A gente contou. Dez sabonetes. A liminha. Não, tá aí. Tá aí, tá aí. Peraí, acha isso que tá aí. E eu quieto, assim, com cara de tonto. Aí foi quando ele pediu, Rosa, levanta. No que eu levantei, rapaz, aqui, imagina só, parecia que eu tava lá. Parecia aquelas coisas da bichica, né? Aquela coisa da bichica. Cara, ele tava todo cheio de sabonete. Aí ele falou, ah, tira o sabonete da ela. Aí eu tirei. Mas foi uma coisa assim, que a gente sempre aprontava. Sim. Sabe? A ideia era essa, né? Por exemplo, na época do Chupa Cabra, a gente gravava o programa do Sérgio Reis, do Tamanho do Brasil, que era pelo SBQ. Que eu sou apaixonado pelo Sérgio. Então, Sérgio, meu padrinho de casamento. Sérgio, você tá convidado pra vir pra cá contar o seu segredo aqui, ó. Sérgio, nota 10. Paixão, certamente. E a gente gravava geralmente segunda e terça. E quando acabava um show, era próximo o show do domingo, a gente conseguia chegar de madrugada pra começar a gravar logo de manhã. E a gente gravava aqui no Riacho Grande. Rapaz, o que que aconteceu? Eu tinha uma roupa de gorila. Eu peguei e levei essa roupa de gorila pra gente, pra mostrar pro Paulo Trevisão, diretor, pra escrever um programa com alguma coisa relacionada ao gorila. E eu deixei no carro. Só que a hora que nós chegamos, a gente viu que eu tava o Sérgio, tava o pessoal da produção, tudo lá, tomando vinho em volta de uma fogueira. Aí eu falei pro Dani, Dani, vou fazer uma resenha. Vou fazer uma bagunça aqui. Tava o Paulo Trevisão da Globo, tudo lá. Eu peguei e vesti a roupa de gorila e dei a volta pra um mato que tinha atrás. E o Dani chegou e começou, ô, tudo bem, gente? Tudo jóia? Tudo bom? E eu só lá, na moita, assim, quietinho. E eles começaram a falar de chupa cabra, tal, começaram a falar de... Puta, dera a deixa pra você. E a noite, madrugada, a noite, né? Aí o Dani, quando o Dani percebeu, o Dani fez... Começou a suviar que era pra mim vir. Rapaz do céu, a hora que eu apareci vestido de gorila, você não tem ideia da correria que deu naquele povo. Mas, sabe, nego entrar dentro da água. Até a fogueira padrou. Cara, eu fiz xixi. Eu fiz xixi na fantasia de tanto rir, entendeu? Os caras queriam me bater. Depois, teve um cara que saiu correndo que apareceu só de manhã. Verdade. Era um menino que trabalhava na produção, tipo Cabo Men, essas coisas. Ele apareceu no mesmo dia, mas de manhã. De tão... Do susto grande que ele levou que ele saiu correndo, se banhou pro meio do mato e sumiu. Sumiu. Entendeu? Porque realmente era realístico. A gente era tão débil mental que imagina só, a gente foi numa cidadezinha ali do lado, no Riacho Grande, tem ali a cidadezinha, pequenininha. E a gente começou, foi com a van da produção, foi num outro dia. Eu vestido de gorila na porta de uma escola. E o pessoal com o megafone, cuidado, fugiu um gorila, um gorila solto. Cara, antes desse pessoal fazer pegadinha, a gente foi fazer isso assustar o povo saindo da escola, cara. Mas a gente podia ter levado um tiro, cara. É, caçando... Olha só que maluco. Podia ser um tranquilizante, né? Olha que maluco que eu era. Mas você vê que, assim, uma coisa que é bacana, cara, a dupla, rosa e rosinha, ninguém imaginar que vocês tinham esse lado de humor tão assim, apurado, né? A gente era débil mental, a gente era muito louco, era muito louco. A gente não tinha... A gente chegava... O pessoal, quando a gente ia fazer os programas de televisão, o pessoal do backstage, os câmeras ficavam apavorados, porque a gente ia... A gente não ia no apresentador, a gente ia nos câmeras, e os caras ficavam loucos com a gente, entendeu? Claro que não, um louco positivo, nada que denegrisse... nem que magoasse as pessoas. Nem que magoasse as pessoas, exatamente. Eu queria fazer agora uma pergunta. Eu ia até pedir para você pensar muito bem, porque nós estamos falando do seu trabalho, desse momento de trabalho. Um lado muito positivo do seu trabalho e um lado muito negativo do seu trabalho. Cara, muito positivo, eu acho que é o... É a alegria, né? Que a gente queria passar e passamos, né? E isso reverteu num lado financeiro muito legal. Então, isso é o resultado, ação e reação. trabalho e recompensa, né? Então, foi uma coisa muito bacana que aconteceu. Eu acho que, assim, uma coisa negativa... Uma coisa, assim, uma mágoa que você tem referente ao seu trabalho. Então, a negativa seria, assim, você constitui uma empresa, um nome Navarro, Alex Navarro, e, de repente, quando você consolida isso tudo, você resolve mudar de nome. dá para entender o que eu quero dizer? Então, eu tenho um nome hoje que é Rosa e Rosinha, conhecido no Brasil todo, até fora... No planeta. Estou até fora do país em alguns lugares e, de repente, o Daniel, num momento, sei lá, eu não consigo entender isso nunca, eu nunca pararia o Rosa e Rosinha. Poderia deixar como segundo plano fazer... Mudar algumas coisas em função de ideias. Ele podia fazer outros projetos, eu continuava fazendo os outros projetos, mas o Rosa e Rosinha, que é um patrimônio brasileiro, é um patrimônio das pessoas, quando você faz algo para o fã, não é seu mais, é do fã. É. Entendeu? É a mesma coisa que o Visconde de Sabugosa não existe mais. É. Não existe mais, entendeu? E as pessoas até hoje falam, puxa, vocês fizeram parte da minha vida. Então, pensa você tirar isso das pessoas. Eu não acho legal. Mas ele veio dele, veio do Rosinha. Rosinha não quis, ele jogou os seus argumentos. Eu sou um cara muito futurista. Eu acho que todo personagem tem que ter reciclagem. Começamos com uma dupla sertaneja gay, com todos os seus estereótipos, com maquiagem. Com o tempo, essa maquiagem foi caindo, foi mostrando uma outra cara. Entendeu? Teve até um momento assim que foi muito... Deixa eu ver se eu... Como que eu vou falar isso para não parecer homofóbico? Porque eu não sou homofóbico, nunca fui. Claro que não. Eu tenho um filho que ele é gay. Entendeu? Amo de paixão esse meu garoto. E... Deixa eu ver como que eu vou colocar, porque as pessoas podem interpretar de uma outra forma. Porque eu sou um defensor de bandeira. Em 1993, em 1993, você veste uma roupa cor de rosa e mostra para o Brasil todo aquilo que você não é. E defender uma causa. Então, né? Então, aconteceu uma coisa. Quando a gente foi fazer o Raul Gil uma vez, e ele fez uma homenagem para a gente. E na hora que veio essa homenagem, eram duas crianças vestidas de rosa e rosinha de batom. Opa! Se eles estivessem sem batom, talvez não tinha me impactado tanto quando eu vejo duas crianças com blush e batom. Vocês usavam batom? Usava. Usava batom, blanche, fazer os olhos. Eu fui tirando com o tempo. Vendo aquela situação do Raul, daquela criança no Raul, eu fui tirando a maquiagem. Porque eu achei que as pessoas podem gostar do rosa e rosinha como dois personagens alegres, mas eu não queria condicionar as crianças a uma situação que elas ainda não conhecessem. Dá para entender? Sim. Você não queria formar uma opinião. ou uma opinião para elas de uma coisa que elas não têm conceito. Entendeu? Sim. Então, isso para mim, naquele momento... Isso não quer dizer homofobia. Não, não quer. Você está dando a opção da pessoa conhecer a sexualidade. Como eu tenho um cara que é diretor de uma rádio forte aqui em São Paulo, como eu não tenho permissão de falar, mas é um cara que eu gosto muito, ele é gay. Sim. Ele estive no programa de rádio esses tempos atrás e ele falou assim, olha, no meu aniversário de criança foi tudo rosa e rosinha. Eu estava de rosa e rosinha. Entendeu? E eu achei bonito isso. Sim. Achei bonito. Mas ele já estava definido a sexualidade dele. Exatamente. Ele estava definido. Sim. Então, isso naquele momento para mim, realmente, quando eu vi aquelas duas crianças, me impactou. E aí, com o tempo do Rosa e rosinha, eu queria que ele fosse se transformando em ser eu, o Renato Rosa e o Daniel Rosinha. Entendeu? É. Isso tem um lado, né, Renato? que você criou um personagem muito forte. Sim. Muito famoso, nacional, assim. Você e o Daniel, duas pessoas maravilhosas. E, ao mesmo tempo, hoje, né, hoje você tem um problema de conscientização que talvez... Que poderia dar problema. Então, eu não acredito que trouxesse problema. Eu acho que talvez a transformação causaria problema. Então, mas tudo isso a gente pensou. Se não terminasse o Rosa e o Rosinha, a gente poderia deixar o personagem na sua essência. Poderia. Entendeu? Sim. Teria um público cativo. Entendeu? E esse personagem, Rosa e o Rosinha, podia fazer parte de um outro grupo de personagens. Sim. Entendeu? Mas que, infelizmente, ele ficou ali agora numa situação onde ele não existe mais, onde as pessoas querem saber onde eles estão. Onde eles estão, estão na internet. Entendeu? O Rosinha, hoje, faz um projeto dele. Então, tem a família Zoreia, que começou na pandemia, com o término da dupla. Eu entrei num processo de depressão. Fiquei mal pra caramba, chorei, porque o Rosa e o Rosinha era a minha vida, né? E aí eu falei, eu preciso fazer humor. Eu, em meio à pandemia, falei, eu vou fazer as pessoas sorrirem, mesmo assim. Aí eu chamei uma trupe de meninas, comecei a escrever os roteiros, começamos a gravar. Qual o nome do pessoal? É a Nisse Gonçalves, que faz a Clarinha e faz o Gerôncio. Faz dois papéis. Os dois papéis. Pessoal lá de Curitiba. A Juliana... São todos de Curitiba? Curitiba. A Juliana Olis, que faz a Margarida, minha esposa, e a Judite, que faz minha sobrinha, que é a Juliana Ghibur. Juliana Ghibur, Juliana Olis e Nisse Gonçalves. Peraí, mas a sua esposa, veja só. A esposa de mentira. De mentira. A esposa dele é a mesma. É, de mentira. Começamos a fazer... Rapaz, hoje eu estou com mais de 150 milhões de visualizações dos meus vídeos. Olha que bacana. Estou com mais de meio de milhões de seguidores nas minhas redes sociais. como o TikTok... Já deixa aí o nome aí do pessoal pra seguir. É, é só procurar lá. Família Zoreia ou arroba o Rosa Oficial. E ao mesmo tempo que eu gosto do humor, eu gosto de cantar. O Rosa e Rosinha era uma dupla. É onde eu criei o trio Nós, que é com o Michel Reis como primeira voz e também me ajuda na segunda. Eu faço a primeira e também faço a segunda. E a Samira Zeber no violino. hoje nós estamos na New Music com a distribuição da Sony. Eu já ganhei o presente. Já tenho um... Foi logo quando... Foi, é. É um trabalho diferenciado também. Eu convido vocês Nós.Oficial no YouTube, Família Zoreia e o Rosa Oficial. Vocês vão conhecer todo o trabalho. E também, né, esses são os trabalhos que eu desenvolvi no momento da pandemia e agora tem esse projeto novo, né, que eu adoro futebol, que eu adoro esporte, onde eu vou estar fazendo parte da equipe do Mesoval, né? Isso. Que vai ser a... Com o Marcelo, com a RTV. Exatamente. Com a Rede Brasil. Na Rede Brasil e também na R7. RBTV também. RBTV. Vai também... Vai passar em todo lugar. Gente, e nas redes sociais, né? Redes sociais. Então, assim, o Mesoval também que é o programa que fala de futebol e com humor. Com humor. Vai ter os personagens que o Renato Rosa já faz aí com muito carinho. Vai ter a sua tia lá. A Josefine Renatier e outros que nós vamos inventar. Ela é carpinteira, que eu estou sabendo que ela vai querer colocar uns da família no meio. Ah, ela é. E a Josefine, cara, é um personagem que ele tem uma força tão grande. Hum. Eu adoro essa minha irmã. Adoro. Parece que ela tem vida, cara. Ela tem a vida própria mesmo, assim, sabe? E eu tenho o maior orgulho de fazer essa Josefine. E ela é fã do Zé Renato, né? Eu faço ela ser fã. Tanto que quando estava com o Rosinha, ela metia o pau no Rosinha e falou, você podia cantar sozinho, meu irmão, né? Ela fala. Você podia cantar sozinho, né? Mas o jeito dela... E como ela encara o trio agora? Ah, ela é fã do trio, né? E é sempre o Rosa. É o Rosa. É fã do trio, mas o Rosa podia cantar sozinho. O Rosa podia... Ela fala sempre mal de quem aparece. Entendi. Entendeu? No caso, a primeira voz é o Michel, ela vai falar mal. Eu não sei o que esse menino está fazendo aí. Entendi. E não sei nem porque tem violino no trio. Não sei por que tem violino. Não precisa de violino. Pode furar o olho do meu irmão com esse negócio. Vai que pega mesmo, né? Só que ela tem todo um jeito de falar. Ela fala meio... Ai, gente, eu vou falar um negócio para vocês. Eu não preciso acreditar. Ela é toda... Sabe? Ela é toda... Mas tem que ter o personagem. A hora que você bota aquela peruca, parece que cria um... Dá um troço assim. Você realmente é mágico, né? Eu vi uma produção sua e isso me fez chorar até você estava presente, que foi um produto que você fez da Escola Encantada, né? Da Escola Encantada. que é escola de... É uma escola construtivista, onde tinha crianças com autismo, com síndrome de Asperger, transtorno opositor, né? São crianças que muitas vezes elas têm o... a inquietude, né? aquelas são... Sim. Então, foi detectado como transtorno opositor, né? Então, uns detalhes assim que eu não sou muito técnico a dizer, né? Mas trabalhei com essas crianças onde eu tive a oportunidade, eu digo isso que isso foi uma oportunidade divina. Eu gostaria de ter participado. Porque, assim, eu me emocionei... Porque imagina só, eu morando em Curitiba, porque quando eu fui morar pra Curitiba, eu me vi longe do meio artístico. E eu... Eu... Nos tempos que eu tava... No tempo que eu tava ocioso, eu falei, eu preciso fazer alguma coisa. Foi onde eu... Dentro dessa escola, eu comecei a construir os cenários no meio da mata. É a Escola Encantada, gente, pra quem não sabe. Tá até na internet. Uma Escola Encantada oficial. Vocês vão conseguir ver algumas coisas ali. Completo. Tem completo. Tem que colocar completo. É, coloca... Mas não assiste não, porque vocês vão assistir em breve no nosso canal. porque eu tenho certeza que você vai deixar eu colocar isso aí como conteúdo. Com certeza, com certeza. É maravilhoso. Porque não vai ficar só na Escola Encantada. Nem pode, nem pode. É uma obra maravilhosa e eu quero muito o Renato fazendo parte aí da N09. Você sabe o que é mais mágico nessa história toda? É você ver crianças com problemas superando isso tudo. Imagina só uma criança com autismo atuando e melhorando essa vida dela, entendeu? E diretora, cerveja, enfim, ele fez de um projeto assim, um projeto maravilhoso que vocês vão assistir, vai estar escrito aqui, mas tenham esse gostinho dentro dos nossos conteúdos da N09. Agora eu quero dar uma pausa só para você falar o seguinte. Falamos de um dos pilares. Sabemos que um dos segredos do Renato Rosa foi miuçado. Tem algo mais para falar do seu trabalho que você fale assim, vocês precisam saber disso? Cara, é que... É muito trabalho. É 26 anos, para 27. Porque eu quero entrar em outro tema, em outra parte, que é o quê? Renato Rosa, temos mais dois assuntos para falar. a manta, qualquer coisa, se eu lembrar, eu falo, lembrei de um negócio aqui. Nós temos três pilares. Um já foi desvendado. Família. Agora nós temos família e temos a sua parte espiritual. É, família, eu sou, olha, cara, eu vou falar um negócio para você, tenho dois casamentos. No primeiro casamento, eu tive quatro filhos. Naquele momento, eu não estava preparado espiritualmente para o sucesso, teve os meus caminhos errados como marido. Imagina só um menino que sai do interior de São Paulo, se vê no meio de mulheres lindas. Mulheres lindas, sedutoras, trazendo eles oportunidades. Um menino que foi criado dentro de uma igreja, que tinha a cabeça totalmente fechada. Qual era a sua igreja? Eu era de um grupo, uma comunidade, comunidade Nossa Senhora de Fátima. Fui um dos fundadores do grupo Nossa Senhora de Fátima, da comunidade Nossa Senhora de Fátima de Jaú. Foi lá que você conheceu o Daniel? Cantavam lá? Também, também, também. E o Daniel, a gente jogava no time do bairro, a gente tinha um time juntos ali, entendeu? A gente jogou junto no 15 de Jaú. Então, eu e o Dani, desde criança, a gente está juntos. Por isso que eu acho uma tristeza, a gente acabar, a gente acabou, entendeu? Como pessoas que, como família, que eu só ia dizer... É, porque vocês são família, né? Eu vivi mais com ele do que com a minha própria esposa da época, entendeu? Então, aí eu tive um casamento que terminou, que acabou. Conheci uma pessoa maravilhosa, que é a Mila, minha atual mulher, que estou há 25 anos, vou fazer 25 anos de casada. Mas, antes de você falar da Mila, você foi casado quatro anos, com a sua primeira esposa, você teve quatro filhos. Quatro filhos. Qual o nome das crianças? A Marina, o Mário, o Matheus e o Maurício. Tudo com ele. Tudo com ele. Não para ainda. Não para ainda. Não parou. Aí, a sua primeira esposa, o nome dela? Era Jussara. 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 Hoje eu tenho a Mila como esposa, mas a Mila, na minha separação, eu fiquei com a guarda dos meus quatro filhos. E a Mila, com 22 anos, ela foi mãe dos quatro filhos. Então, imagina só uma menina de 22 anos ser mãe de quatro filhos, cara. E o mais velho tinha quantos anos? Na época, tinha 14, que era a Marina. A Marina... Imagina só, esse momento de adolescente, cara, foi muito difícil. Então, imagina a personalidade da Mila. A Mila é uma das pessoas mais incríveis que eu conheci na minha vida. Eu falo para você, ela não é só a minha mulher, ela é minha amiga, minha confidente, minha parceira, minha sócia, meu tudo. pensa nisso, meu tudo é ela. O chão. Meu chão. A base. A gente até fala assim, eu não me vejo longe dela, eu não me vejo sem ela. Pode até acontecer de um dia não estarmos juntos, mas ela foi a pessoa que mais me ensinou na vida. O pilar. Foi o meu pilar. Foi o meu pilar. A Mila foi o meu pilar. Então, nós temos aqui um pilar que é o rosa e o rosinha. Um pilar chamado Mila. Que na sua vida, assim, de importância, de zero, tudo. Saiu uns quebra-pau de vez em quando, mas eu sempre assim, eu começo a fazer uma leitura assim, que tentar analisar de uma forma com que ela, como que ela analisa. sabe? E ela acaba tendo razão. Porque geralmente, a gente já ouviu falar isso, que sempre quando a mulher da gente fala alguma coisa, presta bem atenção, porque talvez ela tenha razão. Não, 99% ela vai ter razão. Então, a minha mulher tem muito disso. E ela hoje, sabe, é minha assistente de direção, meu marketing digital, ela faz tudo, cara. Ela se especializa para poder me dar o suporte. Sabe? disso? É incrível. Ela se aperfeiçoa. Eu até ia trazer ela hoje. E por que não trouxe? Porque ela falou assim, ela está vendo, a gente comprou um apartamento em Curitiba. Vocês chegaram agora também de viagem. É, porque a gente passou essa semana gravando a Família Zorei, a série, que vai estrear. Vai entrar uma série maravilhosa. Muito legal. Então, a gente ficou gravando lá e aí ela tinha que resolver uns negócios dessa trâmite de pagamento do apartamento, enfim, ela teve que ficar, mas ela queria vir. Não vai faltar oportunidade. Sim. É até uma... Você tem que até entrevistá-la, porque ela tem história, viu? Ela é uma pessoa autossuficiente, empreendedora, empresária. Ela é demais, cara. Não é a minha mulher, mas ela é demais. Está vendo? Além de tudo, é apaixonado e vou falar uma coisa para você, um carinho enorme que eu estou vendo em seu olhinho brilhando aí. Sim, sim, sim. Sim, ela é... E aí, você falou dos M's, né? Então, é a Mila, Marina, Mário, Matheus, Maurício. Aí eu tive um filho com a Mila chamado Marcelo. Tá. Né? A minha filha casou, hoje não está mais casada, com o Michel e tem meu neto que chama Miguel. O meu filho Mário casou com a Muriel e agora vai quebrar o M que está grávida da Heloísa, que é minha neta que nasce o mês que vem. Que é a minha neta chamada Heloísa. Começa com M também. Minha neta chamada Heloísa. E você vai fazer o mesoval. O mesoval que também é o M e que eu tenho o M tatuado aqui. E você está participando do meu segredo. Do meu segredo. E o meu amigo Alexandre. Exatamente. Pronto. Então não falta M na sua vida. O M faz parte da minha história. E que eu adoro muito o que você ia trazer aqui. Você não trouxe. Você pisou comigo agora. O que que é? Você ia trazer o MET 5. Não, eu trouxe. Peraí, 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 peraí. Produção. Cadê o MET 5? Está na minha mochila, galera. Está dentro da mochila, então. Cadê? Você pega o MET 5 aí porque, pô, como que eu não vou deixar? O Speed Racer. Speed Racer. Você sabe quem é que ia no porta-mala do Speed Racer? Era o irmãozinho dele e o Gorilinha lá. Não, não. O Gorilinha, o Macaque. Como é que ele chamava? O Macaquinho. O Ju... Juquinha. Juquinha. Juquinha e como chamava o menino? O Zezinho, não é? Zezinho. Mas acho que lá nos Estados Unidos não é Zezinho, né? Não. Eu não lembro se é Zezinho, mas eu adorava Speed Racer. Saí da escola para chegar para poder assistir. Speed Racer. Gorducho. É o Gorducho. 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 Speed Racer e Ultraman. Ultraman. Ultraman ainda passa na Rede Brasil. É, passa na Rede Brasil. Tinha Spectrum Man. E agora tem o... Ultraseven. É, Ultraseven. Ultraman, Ultraseven. Os robôs gigantes. Lembra? Agora tem uma série na Netflix do Ultraman. Pós Ultraman. Sabe Ultraman que a gente conhece? Filho do Ultraman vira Ultraman. Mas está na Netflix. É um desenho animado, mas é espetacular. Que bacana. E como que é o... Peraí, peraí. Não trouxe, né? Não, eu trouxe o carrito. Se emocionou. Então, para falar... Então, está naquilo ali, o carrinho. Olha ali naquela caixa ali, produção. Naquela caixa ali está o Mate 5. Joga aqui, por aqui. Joga por aqui, aqui. Eu tenho um desse, sabia? Eu tenho um desse. Aqui, rapaz. Está aqui, ó. Como não ia trazer? O Mate 5. O Mate 5. Que coisa, olha, cara. Isso aqui fez história de tanta gente, né? O único carrinho que eu sabia desenhar era isso aí. Agora, vem cá. A aerodinâmica desse carro, você que é piloto, você acha que ele é... Não, não. Não, né? Agora, sabe qual era o número do corredor X? Nove. Qual o número dos meus carros de corrida? Nove. Ah, rapaz. Você gostava do corredor X? É lógico. E o carro dele, aérea do Drillman, que era melhor, né? Ele era o irmão dele, né? Era o irmão dele. Tem esse filme que ele conseguiu encontrar o irmão, o irmão apareceu? Tem ou não? Ah, eu acho que tem, viu? Deve ter. Essa moto aqui eu ganhei do Carlinhos da Samel. Honda, concessionária Honda lá de Santos. Olha que legal. Ele me deu essa moto aqui. Eu gosto também dessa moto aqui. Aqui, aqui, esse programa aqui vai ser o seguinte. É o meu segredo. Algumas coisas que eu tenho muito carinho. E você, o meu primeiro entrevistado, pessoa que eu tenho uma admiração. Sempre tive muita curiosidade e muita... E ri muito, né? Porque, assim, eu acompanhei... Eu gosto muito do humor na... na televisão. e hoje, com essa produtora, eu estou... Ela foi desenhada, viu, Rosa? Ela foi toda projetada para criar conteúdos voltados muito para o lado do humor, que é o Mesovó, é um programa do humor. Sim, sim. O Notícias Ultrapassadas... Também. Eu assisti lá com o Zé Graxinha. que ele é um fofo, né? O Zé é maravilhoso. E eu sempre coloquei Blitz, Pilotando Fogão, todos esses conteúdos mais voltados para o humor. Tem o Terraplanista, que é um projeto muito bacana, que está sendo desenvolvido e tal. Mas, o ano passado, uma coisa que me tocou muito foi mexer o lado da espiritualidade. Então, Deus entrou na minha vida com uma força gigantesca. Na verdade, eu sempre busquei Deus. Eu fui conhecer muitas religiões e eu fui buscar o conhecimento em vários lugares. Eu acho que eu sou até um obcecado por lugares, por conhecimento da palavra, meios de conhecer a palavra, né? E eu fui tocado ano passado para usar da N09 uma forma de levar o bem, não importa quem. Falar de coisas boas. e eu ouvi na semana passada uma pessoa falando assim para mim, ah, mas o jornalismo não vem de falar do bem. Eu sei. Eu não quero falar de jornalismo. Eu não vou me corromper. Ah, mas tem que falar do do avião que caiu, do carro que explodiu. Notícias ruins vendem. É. Eu não quero, não. Eu quero falar do Rosinha que faz sucesso, eu quero falar do Rosa que faz sucesso, eu quero falar da família que faz sucesso. Se um avião cair, acredite, eu vou querer cobrir a casa que tinha um morador lá que sobreviveu. claro. Então, o meu segredo é falar do bem, não importa qual vai ser a repercussão. Então, eu não estou preocupado se vai ter sucesso ou não, se as pessoas vão amar. Lógico, a gente gostaria que as pessoas amassem o bem, né? É. Que Jesus falou, né? Amar o seu próximo como a ti mesmo. Então, a gente quer amar o nosso próximo, né? Então, entra naquele momentinho da espiritualidade, momentinho de Deus, momentinho do amor ao próximo. O que você tem feito? Olha, cara, eu comecei a minha vida tocando violão na igreja. Tocava violão na igreja, cantava, tocava órgão na igreja, depois aprendi a tocar, né? Então, minha vida, minha infância, minha adolescência foi dentro da igreja. Eu, assim, Deus, na minha vida, eu posso falar com toda segurança, nunca me abandonou. Se hoje, e olha, a carreira da gente é tão difícil, gente, que tem momentos que a gente quer desistir, né? E, e nesse momento de desistir, eu cheguei muitas vezes a dobrar o joelho e falar assim, ó, abre caminhos, abre, abre portas, e acontecia milagres que você não dá para entender. Você pode ser um milagre na minha vida. Ah, tá? Você é um, como outros são, entendeu? Estou falando isso porque, assim, eu, e vi as pessoas falarem assim, poxa, eu li a Bíblia, eu leio a Bíblia, eu fiz um propósito com Deus. Hoje, eu já li a Bíblia toda, já, da primeira à última página, desde o primeiro e do Velho Testamento, do Novo e do Velho Testamento. Hoje, já estou de volta no Novo Testamento. Eu tenho um propósito com Deus de todos os dias eu ler um capítulo da Bíblia. Eu preciso só, talvez, mudar um pouco agora, nesse momento, diminuir quantidade e começar a ser um pouquinho mais, é, focar. É, ser um pouco assim, é, descobrir um pouco daquilo que está oculto ali. Aprofundar. Aprofundar. Peraí. É, tem uma Bíblia aqui. Eu falo isso porque é o seguinte, eu acho que eu nunca falei isso pra você, mas eu já tive com a figura física de Jesus. Você me falou, você chegou a comentar. Entendeu? Eu já tive. Jesus, num momento que eu estava dormindo, ele me levou pra um lugar e lá eu presenciei uma coisa maravilhosa na minha vida, e, então, eu sei, eu sei da importância de Deus na vida do ser humano, né? Eu costumo dizer que se as pessoas abrissem mais o coração, vamos falar de Deus, vamos falar, tem pessoas que muitas vezes não aceitam a figura de um pai eterno, de um pai, de um Deus, mas que possa abrir o coração pro amor. Eu até cheguei a falar pra um pessoal da igreja, eu falei assim, você acredita em Deus? aí o cara falou assim, acredito, Deus existe? E o cara falou, existe, eu falei, ele não existe. Deus não existe, Deus é. Entendeu? Existe isso aqui, o vinho existe, entendeu? A taça existe, o metro cinco existe, o Alexandre existe, o câmera existe, mas Deus não existe, ele é. Ele é. Deus quando chega pra Moisés, ele fala, eu sou. Unipresente? Exatamente, entendeu? Eu sou, ele é. Então, essa é a perfeição, então, Deus é amor, entendeu? Então, eu digo que se as pessoas abrissem o coração, olhassem o próximo de uma forma com os olhos de amor, não teria assassinato, não teria briga de torcida, não teria um monte de coisa, mas infelizmente, o mundo, ele corre da ordem pra desordem. Não sei onde vai parar isso, né? Eu acredito que nós estamos vivendo momentos da humanidade, assim, de uma, tá muito crítico à situação humana, né? A intolerância humana, né? Onde hoje está sem lógica, sem padrão, sem razão. Referência, perderam a referência. Perderam a referência, a razão, e hoje a humanidade ficou egocêntrica, né? Interesseira, né? Claro que existe pessoas que... Ética não existe mais. Não tem mais ética, né? A ética virou um absurdo, né? Onde as pessoas começam a defender as suas bandeiras próprias e acham que aquilo que defende é o correto. E, na verdade, iria ser muito mais fácil quando alguém estendesse a mão, você estendesse também, né? E olhasse com uns olhos de amor. Claro que existem as diferenças sociais, que é uma coisa que realmente é um gatilho, né? Para a violência, né? Talvez, se o lado social dos mais fortes olhassem para o olhar dos mais frágeis e tentassem solucionar os problemas, porque nós temos um planeta rico. A gente não precisava ter pessoas passando necessidade. A gente não precisava. Entendeu? Porque nós temos um planeta rico, mas a egocentrice, é isso? Fala, egocentrice, está certo? Pessoal, de pessoas que querem o poder para si e não importa o próximo, o ego de cada um, né? Entendeu? Então, eu vejo isso. Infelizmente, aí entra o Zé Renato ou o Renato Rosa ou o Rosa e Rosinha. Fazer do simples o melhor, da alegria algo que transforme. Então, eu me vejo assim... Dirigindo um programa com uma câmera. Sim. Dirigindo a vida com uma palavra. Um só olhar. Um só olhar. Amor. 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 Se as pessoas tivessem um coração puro, um coração de amor, ela não se preocupava em tentar te derrubar. Ela ia te somar. Entendeu? As pessoas seriam mais agregadoras e não dividendas, divisoras. Divisoras. Resumindo, plantando amor, colhe amor. Só que assim, ao mesmo tempo que eu falo essas coisas, esse sou eu. Não vou conseguir mudar o mundo. E quem é? Não vou conseguir. Mas eu tento fazer o meu mundo algo melhor. Nós temos um WhatsApp que é 963933777. Esse é o WhatsApp da nossa produção. Lembrando que o nosso canal é o canal AN09 e o nosso programa ele vai estar aqui que é o meu segredo para você mandar uma mensagem, algo que você gostaria de falar, uma mensagem para o Renato Rosa, uma mensagem para mim, Alê Navarro. Sua mídia social? O Rosa Oficial. O Rosa Oficial. O Rosa Oficial. O Rosa Oficial é Instagram, TikTok, Like, Kawaii, Hello. E tem o Rosa, não, o Rosa Oficial tem o Família Zoreia, né? E arroba nós.oficial que é o meu projeto musical. Tá, o meu é alenavarro.utrapassagem. Então, eu gostaria só que você fizesse uma coisinha. Diga. Tem aqui uma Bíblia. Eu gostaria que você pegasse um um versículo, vamos ver. Eu vou, deixa eu pegar o óculos porque a gente chega com 56 anos com a vista boa, não dá, né? Só para finalizar essa parte. Vamos pôr o óculos. Bom, vamos colocar aqui não como livro de sorte porque a Bíblia não é um livro de sorte, né? Mas vamos pegar aqui na 1, na 1,7. O Senhor é bom, uma fortaleza no dia da angústia e conhece os que nele confiam. Tá aqui, ó. É isso aí. Entendeu? O Senhor é bom, uma fortaleza no dia da angústia e conhece os que confiam nele. Salmo 91. Ninguém percebe que o Salmo 91, muitas vezes a gente está lendo o Salmo 91 e deixa de ter um detalhe porque a gente fala como que é? Eu leio todo dia mas eu não consigo decorar. Eu leio todo dia e não consigo decorar. Quer ver? Eu tenho a trícita no meu celular mas eu vou se eu acho aqui quer ver? Salmo, onde está Salmo, Salmo, Salmo está aqui o Salmo. Salmo 91. Eu acho linda uma passagem do Salmo 91. Quer ver? Quer ver? Está aqui, ó. 90. 91. Aquele que habita no abismo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente pode dizer ele é meu Deus, o meu refúgio e minha fortaleza. então é uma pessoa falando o tempo todo o que Deus é para essa pessoa e no final Deus conclui, né? Eu acho legal que ele fala ele conhece pois ele me conhece e por me conhecer eu abençoo a vida dele. Entendeu? Então Salmo 91 é falando aquele que se entrega a Deus, que busca a Deus de corpo e alma ele põe os anjos ao teu favor. Entendeu? Porque ele conhece. Porque ele te conhece. Você vai pisar o leão e a cobra e mesmo assim você vai as doenças o maligno vai te tentar mas mesmo assim você vai estar protegido e ele conclui no final porque ele não é ele, eu não é Deus falando porque eu te conheço e te protejo porque conhece meu nome eu sei as suas angústias eu sei o que você precisa o tempo todo. Eu acho o Salmo 91 poderosíssimo. Agora vamos lá. Vamos. Tirar o óculos. Em uma palavra trabalho. Do trabalho? Uma palavra do trabalho é determinação. Uma trabalho uma palavra da família da família amor e uma palavra da espiritualidade amor. Isso. São duas não tem como a família é amor você é a base de tudo e Deus é amor então não tem como sair dessas duas palavras. Então esse é o meu amigo Renato Rosa esse é o meu irmão Renato Rosa e esse é o cara que veio aqui participar do meu primeiro segredo e abriu o coração para vocês aí de casa para entender um pouquinho mais sobre o meu segredo sobre o por trás de um artista né é por trás de um artista não é esse por trás que você está falando não é o outro artista é o outro por trás é porque ninguém sabe né galerinha fiquem com Deus fiquem com Deus o meu segredo estará de volta semana que vem e ó muito obrigado por darem é a chance de a gente entrar aí na sua casa por esses canais que vocês estão nos assistindo lembrando que o nosso whatsapp é 96393 3777 um beijo um beijo a todos vocês semana que vem estamos de volta com o programa mais falando da família do trabalho e da religiosidade espero que vocês tenham gostado e nos dê essa oportunidade de falar um pouquinho de Deus do trabalho e da família que é tão importante obrigado meu irmãozão obrigado obrigado estamos juntos garotão estamos juntos vai lá que estou junto no carro meu rosinha preferido errou estamos juntos você pediu e a rede Brasil atendeu está chegando mesa oval o seu programa de futebol todas as segundas ao vivo Iara Raposo e Marcelo Silva trazendo a verdadeira resenha aquele bate-papo descontraído sobre futebol análises opinião polêmica humor e muita informação toda segunda-feira 21 horas ao vivo aqui na Rede Brasil de televisão mesa oval seu encontro de todas as segundas em breve na sua TV você quer notícias quentes sobre o mundo do automobilismo quer ouvir opiniões diferentes sobre a corrida do final de semana a Rede Brasil resolveu seu problema notícias ultrapassadas uma forma descontraída de falar sobre automobilismo A Lê Navarro e o pitaqueiro Zé Graxinha estão chegando com muito humor polêmica e muita informação um jeito diferente e engraçado de ficar por dentro de tudo que está rolando nas pistas notícias ultrapassadas quarta-feira 21 horas só aqui na Rede Brasil de televisão E aí a Lê Navarro